Olá pra todos, sejam bem-vindos ao nosso canal. Esse aqui foi um seminário de Gekiken com o Kendo Katas, da série de estudos do Negishi Shingoro, do Nakayama Hakudô. E neste vídeo aqui eu estou instruindo o Kendo K, da Confederação Brasileira de Kendo, da CBK, o Lucas San. Acho que ele é o terceiro ou quarto dano, não tenho certeza. Está também psicológico. Enfim, estava participando lá do seminário e a gente fez a demonstração de como era o Gekiken antigo. E aí E aí E aí E aí Mas o que é? Apenas o treino? Apenas o treino? Ei, estou com certeza. 1,2,3... Apenas... 1,2... 3,4... Apenas o treino. 5, 6, 6. 1, 2, 1. 1, 2, 2, 2. 1, 2, 3. 1 tem 18, 18, 18, 18. 20, 20, 20. O primeiro você entrou, eu vou neutralizar, aí eu ameacei você, aí eu puro, e aí tudo o que eu vou fazer é esse, aí tem que rodar de cima do bazar, não é? Ao no lado do bazar do bazar do bazar,amerem feiem no dedo, o bazar do 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 bazar, então eu vou ajudar, então é! É... ... Põe, põe, põe ... É, aí o outro vai chegar lá Normal, né? Esse é o primeiro titodático que foi ele ... Então esse era o 27º ... ... ... ... ... ... ... Então era diferente ... Depois, a técnica brinca muito bem para a Kodachi que você conhece, só que eu vou fazer de Daito, certo? Você é atacante. Isso. Pode colocar. Virou? A ponta para mim. Bom, sobrou disso tudo sete katas de espada grande e três de espada curta. Uma piada que hoje acontece no Kendo moderno. Lembrando, o Kendo moderno, ou Shinai Kyogi, que seria o mais correto falar, foi um esporte. Foi criado para ser um esporte. Que tem raízes na arte marcial do Kenjutsu e do Gekiken antigo. Mas não é a mesma coisa. Já tratamos disso aqui no canal. Houve modificação devido à Segunda Guerra Mundial. Tem mestres de Kendo sensacionais, que são verdadeiros praticantes de Budô, etc. Mas a grande parte do que sobrou do estudo do Kendo não possibilita alguém usar uma espada de verdade. E acabou se desmembrando. Jodô para um lado, Kendo para o outro. O Nagnatá do outro, o Atarashi Nagnatá, né? Que o Dô para o outro. Mas essas artes eram todas integradas no Gekiken. Isso é muito importante se falar antigamente. E também nos Koryus, no Sogô, né? Por isso que se voltou o conceito de Sogô Budô. Um Budô integral que contém todas as informações necessárias e treinamento. Se dependesse do pessoal moderno, tudo isso tinha desaparecido. Mas foi graças a Mitsushi Oshimato Sensei e Tsuki Motokira Sensei que o Koryu Dojo preservou esses ensinamentos. Domo arigato gozaimastá. Você busca treinamento marcial? Venha para a FIGAN. Múltiplas modalidades com e sem arma.